Quanta tristeza invade minha alma, Quanta saudade no meu coração, Desesperado não tenho mais calma, Para esconder a minha paixão, Já não importa que saibas que choro, Porque chorando alivia minha dor, Pois não existe ninguém que não chora, Quando se perde para sempre o seu amor. Dizem que a gente sofre por querer, Pois o amor quando um vai, outro vem, Tentei amar novamente pra esquecer, Tornei sofrer muito mais que um outro alguém, Pois ser amado sem amar é um desespero, Finge o amor a quem a gente nunca quis, Pois o amor só existe o primeiro, Em outros braços nunca pode ser feliz. Dizem que a gente sofre por querer, Pois o amor quando um vai, outro vem, Tentei amar novamente pra esquecer, Tornei sofrer muito mais que um outro alguém, Tentei sofrer muito mais que um outro alguém, Pois ser amado sem amor é um desespero, Finge o amor a quem a gente nunca quis, Pois o amor só existe o primeiro, Em outros braços nunca pode ser feliz. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias